Você liga A palavra de luxo Desse seu vocabulário sujo Me indica o que cansei Você fala que eu sou punhê Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que não sou nem besta de sair E depois ouve tantas besteiras E morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo Depois aquecer se começa a gritar Vagabundo safado pra ir Acabou minha ira, eu só sei te amar E depois ouve tantas besteiras E morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo Depois aquecer se começa a gritar Vagabundo safado pra ir Acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo safado pra ir Vagabundo afono